e fala galerinha do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal vídeo de venda tá esse vídeo que eu acho que o panasonic o pvc 8400 bom esse vídeo aqui é igual aquele próprio sony que lá que eu gostei nos vídeos atrás aí mesmo sistema mesma mecânica bom vai com o controle remoto original fio beleza funcionando tudo direitinho todas as funções vou tirar a tapa aqui para você ver que a mecânica é igual tá bom lembrando a você que está me assistindo deixa like joinha se inscreva no canal e ative as notificações do sininho para mais vídeos aí tá chegando aos quatro mil e quinhentos inscritos 4.300 e alguma coisa tá crescendo devagarinho né eu fico muito feliz esse vídeo aqui ele pertencia a uma cliente minha é um vídeo que não foi garimpado e a cliente trouxe a dela aí a gente fez a troca do trabalho de conversão ele tá em ótimo estado já foi limpo revisado tava bem sujinho troquei as correias todas as coisas foram trocadas são quatro correias que vai nessa parede a cabeça dele tá muito boa tá bom as correias ele foi todas novinhas trocadas tá essas duas aqui a casa do motorzinho lá atrás e aqui vai embaixo do cap está tudo trocado tá bom o que eu vou estar fazendo demonstração para vocês aí algumas funções e bombínagem na fita e botar aí para correr um pouquinho tudo no controle aqui tá eu só ver aqui que eu não tô lembra aqui ó no controle controle tudo certinho tá você que quer um aparelho com controle ó esse é seu aparelho beleza atualização daqueles aparelhos lá que eu coloquei pra venda eu vendi os panasonic prata lá o nv sj 405 foram vendidos e o x570 da sempre o x698 também por exemplo ainda tem alguns para vender aí tá o link da inscrição do vídeo sucata aí se tiver interesse de 40 50 reais mas acho que os que sobraram agora tudo 40 reais tá ó tudo aqui no controle remoto talvez tem vídeo nossa fita aqui vou mostrar pra vocês ó o vídeo caseiro eu tirei o áudio que quando você desliga ele faz um barulhão só curtindo aí uma cachoeira faz que essas imagens lá de minas gerais parece é uma fita que eu achei convite para sete veio junto no vídeo e aí você vê imagem boa perfeita tá bom eu não sei se a fita aqui é uma fita SP acho que é uma fita SP aqui tá bom eu vou pegar uma fita IP para vocês verem aqui as duas cabeças estão funcionando perfeitamente beleza o outro colocando ele na frente eu vou botar a fita aqui eu não sei se eu mudar o canal aqui ele vai parar de uma vez que acho que ele fica se você colocar o canal a ver aqui no vídeo aí não fica esse barulhão tá só quando tá no canal 234 aí fica esse barulhão aí quando eu vou separar essa fita ela tá rebobinando para o começo da fita tá bom o aparelho tá joinha funcionando perfeitamente todas as funções tudo no controle aqui ó ó ó ó ó a imagem da cachoeira lá que coisa bonita o lugar é bonita em é lá de Minas Gerais então esse aqui é o vídeo cassete PVC 8400 é aquele que tem as funções tem três sistemas de cores aí ó NTSC para o M tá tá vendo aí ó para vocês vó tá bom vou pegar a fita a RP para gente colocar aqui a fita das mamonas la aip eu vou colocar ela aqui para a gente guests tava tem que esperar de pensar com a fita de futebol para não dar problema de direitos aqui eu vou colocar a fita dos mamões que é uma fita EP gravada na televisão aí vocês vão ver aqui que tá tudo ok desculpa com o barulho aí tão fazendo obra em casa acho que a fita cabeça tá suja tem que mudar aqui a chavinha do poema mudei a chavinha ficou colorida agora é uma fita caseira também no começo da fita tem mamonas assassinas vixi Maria o que é isso deixa eu ver o que tá acontecendo pra você mudar aqui vai ter que mudar a chave tá gente pra ter a cor aí que você quer se você colocar tudo em TSC muda aí sai o vídeo aí puxa aqui pro Power M aqui não tá influenciando em nada ó fita de 91 deixa eu ver o que tem aqui nessa fita no começo da fita lembrando a você que vai pôr uma fita aqui nesse vídeo coloca uma fita limpa né porque se pôr uma fita mofada aí o vídeo vai sujar a cabeça e eu tô mostrando aqui que ele funciona sem a tampa né você pode fazer usar ele sem a tampa e pode limpar facilmente a cabeça do vídeo aí tá bom é o link vai estar na descrição desse vídeo aí se clicar em ver mais aí você vai ver você vai ver o link da compra do mercado livre na Shopee é ainda vou fazer um vídeo sobre a Shopee tive um problema com eles aí que não foi resolvido eu vou fazer um vídeo aí explicando o que aconteceu comigo pra ficar de alerta aí pra quem vende pela Shopee aí tomar cuidado viu vamos ver aqui se aparece agora a filmagem desmamando que eu tava mostrando aqui a fita tá um pouquinho suja tá não tem que nem pra cabeça desse vídeo aí vou mexer aqui no tracking pra melhorar aqui a imagem tá aqui tá falando que é digitar o tracking nele mesmo tinha que ajustar o tracking né deixa eu ver se tem aqui no controle do tracking o tracking o tracking não estou achando o tracking tá falando aqui auto tracking né bom e aí tô mexendo aqui pra ver se melhor o tracking né Pronto, eu mexei lá no autotracking aqui do controle e resolvi o problema A imagem tava meio ruim Então as duas cabeças, galera, estão funcionando perfeitamente Vocês estão vendo aí, tá? Beleza? Vídeo Poeme NTSC, tudo ok Tá? O vídeo vai estar à venda aí pra vocês É igual o Broxonic, mesmo esquema, mesma placa, mesma mecânica, tudo igualzinho Aí, ó As duas cabeças funcionam perfeitamente O vídeo tá top, dá pra você usar de boa e assistir suas fitas aí Que você tem guardado, beleza? E o valor dele não vai ser um valor caro É um aparelho antigo, né? Mas tá em ótimo estado funcionando Recuperado aí por mim Beleza? Então agradeço a todos aí que me acompanham no canal Deixa joinha aí, beleza? Ajuda a gente a crescer mais e mais aí E passa a ser compartilha esse vídeo com algum amigo que tá querendo comprar um videocassete Que não quer gastar muito Tá? Mas quer um vídeo que esteja funcionando E esse aqui tem o quê? O controle original Aí, ó Controle bonitinho Bem conservado Original Do aparelho, tá? Vídeo revisadinho Bonitinho Tá? Deixa eu colocar a tampinha pra vocês aí, ó Vídeo tá limpinho, revisado Tá bom? É isso aí Daqui a pouco eu vou fazer vídeo aí do Panasonic NV-L26 também Que eu consegui resgatar aí E eu vou colocar ele pra venda Aqueles dois Panasonic NV-L26 Que não deu com certeza Eu vou vender como sucata também Tá? Vou vender eles como sucata Eu pensei bem Não vou tentar arrumar não Vai ser vendido no estado Se alguém tiver interesse aí de comprar Mesmo preço dos outros aí 40 reais Beleza? Então é isso aqui Link na descrição Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau